O projeto Bailinho do Plantão faz shows musicais de graça. Hoje e amanhã no Sesc Cadeião Cultural da Rua Sergipe, às 5 da tarde. No domingo, a partir das 11 horas, o show será na Vila Cultural do Conjunto Luiz de Sá, na Zona Norte. Na segunda e na terça-feira, às 15 horas, será no Aurora Shopping. E ainda na terça, às 18 horas, o show será na Praça Nishinomiya, em frente ao aeroporto. O bloco Bafo Quente leva a batucada de escolas de samba para todas as regiões da cidade. O carnaval começa no domingo com o show na Praça do Conjunto João Paz, na Zona Norte. Na terça, a programação chega ao gramado do Jardim Tóquio, perto do Corpo de Bombeiros, sempre a partir das 2 da tarde. Para quem prefere outro tipo de agito, o Londrina Skate Park reúne skate, exposição cultural, bandas e DJ num mesmo local. Será na terça de carnaval, a partir da 1 da tarde. O Teatro do Clubinho faz espetáculo João e Maria, no Londrina Norte Shopping, hoje e amanhã. As sessões são sempre às 16 e às 18 horas. Os ingressos custam 10 reais para crianças entre 0 a 4 anos, acompanhadas de um adulto. E para se abastecer nos dias de folia, as feiras gastronômicas vão estar em pontos definidos com foodtrucks e foodbikes. Hoje, das 18 às 22 horas, estará no estacionamento do Mercadão Quebec. No domingo, será no estacionamento do Ginásio Moringão, no mesmo horário. Na quarta-feira de cinzas, a feira vai para a Praça Nishinomia. Então, vamos lá. Obrigado.